A língua portuguesa é um tesouro inestimável que transcende fronteiras e oceanos. Falada por centenas de milhões de pessoas, é o veículo de uma riqueza cultural extraordinária, unindo comunidades e nações em diferentes partes do mundo. Uma mesma língua, uma vasta pluralidade de vozes. E essa diversidade é tão mais rica, quanto mais intensa é a colaboração entre os países de língua portuguesa em áreas como a educação, a cultura, a ciência e a investigação. Esta língua é uma herança comum e é uma preciosa semente de futuro. E o seu futuro deve também afirmar-se no espaço público virtual, com a expansão dos conteúdos culturais e científicos em português, porque a sociedade do conhecimento só será verdadeiramente global, aberta e inclusiva se for uma sociedade multilingue. Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, saúdo o trabalho da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa na promoção desse património linguístico e cultural e no fortalecimento dos laços entre os povos que a integram. As Nações Unidas permanecem empenhadas na cooperação com a Cplp e acreditam firmemente que o multilinguismo e a diversidade cultural contribuem para a construção de um mundo mais pacífico, inclusivo e unido. E neste ano em que a Cimeira do Futuro nos convidará a pensar nos passos a tomar para esse mundo mais pacífico, inclusivo e unido, urge lembrar, como escreveu Agustem Neto, que a esperança somos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.